Passei no primeiro concurso aos 17 anos e só aos 40 fui aprovada no concurso dos meus sonhos e essa é a minha história. Meu nome é Fabiana Lagar, eu sou consultora legislativa nas áreas de educação, cultura e desporto da Câmara Legislativa do DF e professora de conhecimentos pedagógicos do Gran Cursos Online. Eu venho de uma família pobre, de uma família pobre, mas que sempre teve a educação como prioridade. Por morar na periferia, eu estudei em uma escola de lata, escola pública de lata. Quando eu falo de lata, é de lata mesmo, não tinha aparelho de alvenaria. A minha formação foi na escola pública, na educação básica, na educação superior, graduação. A minha história no mundo dos concursos começa bem cedo. Eu fui normalista, estudei em escola normal, fiz curso de magistério e naquela época, todo ano tinha concurso para a extinta fundação educacional, que hoje é a Secretaria de Educação do DF. Eu resolvi fazer o concurso quando eu estava ainda no segundo ano do ensino médio. Tinha acabado de completar 17 anos, passei no concurso. Aos 18, eu tomei posse na Secretaria de Educação como professora do Rede Pública do Ensino DF. Fiquei 12 anos na Secretaria de Educação, nesse tempo fiz faculdade. Em 2005, tinha havido um concurso para a Câmara Legislativa e eu tinha feito esse em 2005. E não consegui nem a pontuação mínima para ter meu nome lá na lista dos aprovados. E aí eu coloquei na minha cabeça que quando saísse o próximo concurso eu ia fazer. E essa espera demorou aí, cerca de 12 anos. E aí houve rumores então de que saiu o concurso da Câmara em 2017. Comecei a estudar, o edital foi publicado pouco tempo depois, acho que um mês ou dois depois. E aí fiz o concurso, o concurso teve duas etapas, a prova objetiva e depois a prova discursiva. A gente tem que dedicar um tempo e abrir mão de tanta coisa. E eu tinha esquecido como que era a preparação para um concurso público. Sem falar na pressão da sociedade, na pressão da família. Quanto mais eu estudava, mais eu tinha a sensação de que eu nada sabia. Porque eu ia aprofundando, ia me aprofundando no conteúdo. E eu percebi o quanto que tinha tanta coisa para estudar. Existem também os obstáculos nesse caminho, que são obstáculos bem diferentes também. Eu não desconsidero isso. Mas é possível nós rompermos. Eu sou um exemplo disso. Quando eu estava estudando para um concurso da CLDF, eu encontrei uma frase na internet que falava assim. Daqui a um ano você vai agradecer por ter começado hoje. Então quando batia aquele cansaço, eu pensava nessa frase. E pensava assim, não, eu quero agradecer. Daqui a um ano eu quero agradecer por ter começado hoje. Fiz a prova em setembro e o resultado da primeira fase, que foi a prova objetiva, saiu só em novembro. Se não me engano, em novembro. E aí a prova discursiva foi em dezembro. Então foi relativamente muito próximo. O resultado da prova discursiva só saiu no ano seguinte. Eu estava na rua e aí a professora Fernanda Barbosa, professora aqui do Grão Line, me ligou. Amiga, saiu o resultado, a sua pontuação lá, dá para você permanecer na primeira colocação. Eu falei, é mesmo? Como que é? E aí eu fui logo, fiquei doida para olhar, abrir o site e olhar. E fiquei feliz demais. Bom, e aí eu passei no meu primeiro concurso aos 17 anos. E no concurso dos meus sonhos eu passei aos 40. E o que eu aprendi é que não há idade para a gente passar no concurso público, não há idade para a gente alcançar os sonhos da gente. O Grão Online entrou na minha vida logo no início, assim que ele começou as suas atividades. Eu fui professora dele no início. E aí, na minha preparação para a CLDF, eu voltei para o Grão Online, mas na condição de aluna. Fui aluna do Grão Online, então eu vi o quanto que os cursos online ajudam na preparação do concursando. Eu tinha maior flexibilidade de tempo, tive redução de custos, não gastava com combustível, tempo de deslocamento. E logo depois da minha aprovação do CESF, eu pensei, eu tenho que voltar para o curso online e ajudar outras pessoas a alcançar uma aprovação, tão almejada aprovação, assim como eu consegui. E hoje eu estou muito feliz como professora do Grão Online. Eu tenho a possibilidade de ajudar pessoas, não só aqui do DF, mas do país inteiro. Então, os cursos online nos permitem ultrapassar limites geográficos. E fico muito feliz também com o retorno dos alunos. Então, eu tenho aluno de vários estados no país, eu fico muito satisfeita, estou muito feliz no Grão Online. Eu sou Fabiana Lagar, consultora da Câmara Legislativa do Distrito Federal e professora de conhecimentos pedagógicos do Grão Online. Aqui, todo mundo pode. E eu sou Grão. Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui ao vivo no Grão Cursos Online. Vamos desvendar essa banca FGV para o Senado. Para você que vai fazer o concurso de técnico legislativo, policial legislativo do Senado. Vamos conversar sobre um tema muito importante que está lá em conhecimentos específicos, que é gestão de conflitos. Vamos entender como é que essa banca pode cobrar esse conteúdo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e apresentar o que o Grão Online tem de melhor para você, que quer passar, que quer ser aprovado, que quer tomar posse nesse concurso de grande valia, que saiu, que estava tão esperado. E vamos lá, vamos sem demora trabalhar esse conteúdo. Vem cá comigo. Primeira coisa que a gente precisa identificar é o conteúdo programático. Esse conteúdo programático, ele perpassa na parte de conhecimento específico e ele está posto lá como gestão de conflitos. Gestão de conflitos envolve, sim, negociação, etapas de negociação, posturas e critérios de ação, habilidades avançadas de negociação, negociação e tomada de decisão, conceitos e tipologia, táticas de negociação. E essas táticas, ela pode chegar até uma necessidade de uma intervenção, porque nós estamos falando da carreira policial. É muito importante a gente conseguir identificar o porquê que esse conteúdo está sendo cobrado para você, que vai ser um policial legislativo dentro do Senado. O conteúdo programático, normalmente, ele é definido a partir da descrição das atividades, da descrição das tarefas que são realizadas pelo profissional. Observem, o que está posto no edital sobre atribuições? Lá está dito, é atribuição de segurança do presidente do Senado Federal em qualquer localidade do território nacional e no exterior. Está posto de segurança dos senadores e autoridades brasileiras e estrangeiras nas dependências sobre a responsabilidade do Senado. É bem importante a gente começar a identificar aqui que nós estamos falando de segurança. Olha só que importante, né? Nós estamos falando aqui, ó, estamos falando de segurança. Segurança de quem? De pessoas, né? Segurança do presidente do Senado, segurança dos senadores e das autoridades brasileiras e estrangeiras. Assessorar ao presidente do Senado Federal e aos presidentes das comissões permanentes e temporárias, quanto ao exercício do poder de polícia do Senado Federal. É atribuição de policiamento nas dependências do Senado Federal, de suporte à corrigidoria do Senado e às comissões parlamentares de inquérito, de revista, de busca e apreensão, de inteligência policial, de registro e de administração inerentes à polícia. Observe que nós temos aqui funções administrativas também, para além das funções policiais. de investigação, de escrivania oficial, reflete também uma função administrativa, de perícia oficial e de inquérito policial, desempenhar outras atividades correlatas. Observe que as atribuições colocadas, seja elas de segurança, que envolve atividade policial, seja elas administrativa, elas requerem relacionamento. Interpessoal, relacionamento interpessoal, reflete a necessidade em termos de habilidade de gerenciamento de conflitos. Esse tema de gerenciamento de conflitos, aqui posto, ele vai desde o viés de uma gestão de conflitos, do ponto de vista administrativo, a uma gestão de conflitos, do ponto de vista de uma crise policial. Então, existe parte desse conteúdo em que a gente vai desvendar aqui, a gente vai fazer aí uma introdução dessa gestão de conflitos, mas vocês vão precisar avançar também no nível de conhecimento mais aprofundado, que a FGV pode chegar lá, com certeza, porque ela foca negociação. E essas negociações, pensando na atividade policial, elas estão relacionadas à crise policial. São situações que vão para além da atuação ordinária de um policial. A gente vai conversar um pouco sobre isso, mas é claro que aqui com o Grand Line, você vai conseguir depois, em outros momentos, aprofundar essas temáticas. Então, falar de negociação, das etapas de negociação, a postura e os critérios de ação, as habilidades avançadas em processos de negociação, a tomada de decisão, conceito, tipologia, as táticas utilizadas e, muitas vezes, podendo chegar até o nível de uma intervenção pontual, exigindo uma atividade policial que extrapola o que é uma atuação ordinária. Antes de a gente entrar na parte de gestão de conflito, do ponto de vista administrativo, eu vou trabalhar com vocês uma ideia, em linhas gerais, do que vocês vão estudar aqui no Grand Line, do que seria a crise policial, do ponto de vista da ênfase na negociação. Então, vamos entender a ideia de crise policial. Crise policial. A crise policial, vamos entender aí o conceito de crise, como é que eu posso definir crise, ok? Crise, você vai entender como um evento crucial. É um evento crucial. O que seria um evento crucial? Um evento crucial é um evento único, é um evento diferente, não é qualquer crise policial, ok? Então, é um evento crucial. Um outro aspecto importante, exige uma resposta especial. Exige uma resposta especial. Como resposta especial, não é qualquer crise policial. No caso, por exemplo, de um assalto, quando se pega um refém, a gente entende isso como a necessidade de um especialista, a necessidade de uma resposta diferenciada, não é o ordinário. Aqui vai ser necessário um negociador, por exemplo, tão importante. Esse conteúdo, acredito, vai ser bastante enfatizado e a gente vai ver com muito detalhe durante as aulas aqui no Grão Online. Por quê? Vai haver a necessidade de um especialista, que pode ser esse negociador inicialmente, pode ser um especialista explosivo, pode ser um especialista que vai precisar para esse momento de crise, dar uma resposta diferenciada. Exige também um resultado aceitável. Um resultado aceitável. Esse resultado aceitável, ele tem que ser aceitável do ponto de vista ético, do ponto de vista moral e do ponto de vista legal. Esse resultado aceitável, ele precisa ser ético, moral e legal. Esses princípios precisam ser levados em consideração. Ok? Agora, a crise policial, do ponto de vista das suas características, quando é que você identifica que de fato é uma crise? Eu conceitoei. Crise policial é um evento crucial que exige uma resposta especial e resultado aceitável, ok? Mas do ponto de vista das suas características, como eu trago esses elementos para que você identifique que trata-se efetivamente de uma crise policial? Ameaça à vida. Isso tem que estar claro. Ameaça à vida. Ameaça à vida. Ameaça à vida. Outro aspecto, imprevisibilidade. É uma outra característica. Ameaça à vida. Imprevisibilidade. Outro aspecto importante. Baixa incidência. Até porque, se fosse uma incidência alta, a previsibilidade seria uma característica, né? Mas, então, tem uma baixa incidência. Não é algo que está acontecendo a todo tempo. Mas acontece. Então, nós estamos referindo aqui as características da crise policial. Quando é que você vai identificar que, de fato, trata-se de uma crise policial? Outro aspecto, urgência. E também a complexidade. Não é algo simples. Porque algo simples se trata, né? Com ações ou com respostas mais ordinárias. Exige uma resposta especial. Exige a ação de um especialista. Nós não estamos falando de um negociador qualquer. É um negociador, realmente, com capacidade. Então, outras características aqui. A urgência e a complexidade. Vou trazer para cá, complexidade. Então, observe. Crise policial. Quais são as suas características? Ameaça à vida. Tem que estar expresso para que você possa realmente identificar como uma crise policial. A imprevisibilidade. A baixa incidência, a urgência e a complexidade. Como é que eu defino a crise policial? É um evento crucial que exige uma resposta especial e deve gerar um resultado aceitável do ponto de vista ético, do ponto de vista moral e do ponto de vista legal. Esses elementos aqui que eu apresentei para vocês são elementos que vão ser explorados nas aulas, a partir de um entendimento mais técnico do ponto de vista de uma parte ali do edital que trata do gerenciamento de conflitos, que é a negociação. Mas não essa negociação do ponto de vista administrativo. A gente precisa estudar a parte administrativa, mas na evolução das aulas nós vamos precisar avançar para a negociação do ponto de vista de uma atuação numa situação de crise policial. Pelas atribuições é importante que você vá para a prova preparado do ponto de vista da noção de gestão de conflito no nível administrativo, relações interpessoais, local de trabalho, e do ponto de vista também mais técnico no que tange a negociação em situações de crise policial. Bom, nós vamos aqui iniciar tratando do que a gente precisa entender, o que é um conflito. É muito importante a gente saber o conceito de conflito. O conceito de conflito é bem interessante, porque quando a gente pensa em conflito, a gente já pensa numa treta, numa treta feia. E não necessariamente. O conflito, conceitualmente, ele parte ou ele inicia quando uma pessoa percebe que a outra parte frustrou ou poderá vir a frustrar os seus interesses. Nós estamos falando de conflito entre partes. Quando uma percebe, entenda aqui esse conceito, eu estou falando de percepção. Percepção é um elemento cognitivo. Percepção é algo ainda latente, algo ainda que está oculto, está na cabeça do indivíduo. Ele percebeu, ele interpretou de que o outro afetou ou pode vir a afetar os seus interesses, frustrou ou pode vir a frustrar os seus interesses. Quando isso acontece, do ponto de vista cognitivo, é algo ainda oculto, isso já caracteriza uma situação conflitiva. Eu posso dizer que o conflito, então, ele já inicia quando isso ainda está na cabeça do indivíduo, ele só está no nível perceptivo? Pode. Mas existem níveis de gravidade do conflito e a gente vai entender isso. Então, no primeiro momento, eu quero que você entenda esse conceito. Vem aqui comigo que a gente vai reforçá-lo. Olha só, conflito é um processo que tem início, veja, que é a fase inicial dele, é a fase inicial. Quando uma das partes percebe, olha o elemento cognitivo, percepção, né? Que a outra parte afeta ou pode afetar, frustra ou pode frustrar, negativamente, é algo que tem ali uma divergência, é algo que vai me atrapalhar de alguma forma, alguma coisa que a primeira considera o quê? Importante. Isso de forma ativa ou de forma passiva, ok? Então, estamos aqui diante de uma definição importante do que é conflito. A origem da palavra vem lá do latim, conflictus, né? Participo passado, confligere, que significa o quê? Bater junto. Está em desavença. Ir de encontro, né? Essa é uma expressão, quando eu digo ir de encontro, eu estou falando de choque. Não é ir ao encontro, porque se eu estou indo ao encontro, é algo favorável. Se eu estou indo de encontro, eu estou falando que a gente está chocando, né? Então, conflito envolve choque, a gente está batendo junto, a gente está em desavença, né? Conflito de ideias, de opiniões, nós estamos falando de conflitos de percepções, tem conflitos aqui de personalidade, a gente não está se batendo, tá? Então, a análise etimológica do conceito nos traz à tona situações em que opiniões entram em choques, ideias entram em choques, objetivos entram em choques. Podendo ser exteriores ao indivíduo, isso é importante, porque existe também a ideia de conflito intrapsíquico. Então, se o conflito é com o outro, é com o ambiente, é externo, a gente está falando desse conflito na relação com outras pessoas. Mas se eu estou falando de um conflito, é o que a gente denomina também de dissonância cognitiva, né? São conflitos internos, ele é intrapsíquico, são forças conflitantes, ideias conflitantes, valores conflitantes, dentro do indivíduo, a gente também considera uma situação conflitiva, só que uma situação conflitiva interna. Então, existe o conflito externo, né? Que envolve aí relação com o indivíduo no ambiente, ou mesmo os conflitos internos. Observe essa afirmativa que está dizendo o seguinte, principia-se, ou seja, princípio, né? O início. Principia-se um conflito quando uma parte percebe que seus interesses foram, não, ou serão frustrados pela outra parte que está impedindo, ou em vias de impedir, uma ação importante. Observe que é uma afirmativa que está trazendo aí o conceito de conflito, ou seja, ele tem início, ele principia-se quando uma parte percebe que a outra parte frustrou, ou poderá vir a frustrar os seus interesses, impedir, ou em vias de impedir alguma ação importante para uma das partes. Mas, aqui eu posso considerar esse item corretinho. Vamos falar dos níveis de gravidade do conflito, porque nós estamos falando, conceitualmente, do conflito percebido, não é verdade? A gente falou aqui do conflito percebido. Esse conflito percebido é o início, né? Em termos de níveis de gravidade dele, é o início. É quando ele começa, aqui ó, conflito percebido. A gente também chama ele de latente, tá? É quando as partes percebem, essa palavra latente, ela está no sentido ainda que está oculto, ok? Se está latente, está oculto. Claro, está na cabeça do indivíduo, é a parte cognitiva, é a percepção dele, ok? Ele percebe que o conflito existe, ele percebe divergência, pois sente que seus objetivos são diferentes dos objetivos do outro. Então, no local de trabalho, quando você apresenta um projeto, né? Quando você apresenta uma ideia, uma opinião, e você tem aquela percepção de que existe um choque de objetivos ou um choque de opiniões ali entre os colegas de trabalho ou entre a chefia, entre você e a chefia, opa, já existe uma percepção de algo que o que me interessa não interessa o meu chefe, o que me interessa não interessa o meu colega, né? Então, isso já caracteriza o início de uma situação conflitiva, ok? E que, por conta de possíveis interferências, esses objetivos podem não ser alcançados, né? Isso é um elemento importante, né? Porque, muitas vezes, existe a divergência, mas você ainda não está com aquela percepção de ameaça. Mas, quando você percebe que, opa, pode ser que o meu interesse não seja alcançado, meu objetivo não seja alcançado, aquilo dali já é um alerta, né? Nesse nível, as partes percebem que existiu um conflito em potencial, mas o conflito não está explícito, ou seja, o conflito está escondido. O conflito ainda não é sentido, porque ele está no nível cognitivo, tá? Ele está aqui, ó, pensamento. Ele não ainda está sentido pelas partes, apenas percebido. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Apenas percebido. Já o conflito experienciado, que é o segundo nível, ele é velado, porque nós estamos falando de sentimento. Para além da percepção, quando os sentimentos surgem, como raiva, ansiedade, uma hostilidade, um medo, uma frustração, uma insegurança, um descrédito, ou algum nível de tensão, observe que nós estamos falando de experimentar emoções, sentimentos, aqui a gente chegou no segundo nível, que é o conflito experienciado, que ainda está velado, que está no nível ainda do sentimento. Ele ainda não foi externalizado. Então, ele passa do nível percebido a um nível sentido, experimentado, velado. Quando ele chega no nível de gravidade maior, que a gente denomina assim, é quando ele é manifesto, aberto. Aqui é quando o conflito, ele é expresso e manifestado. É externamente, por pelo menos uma das partes envolvidas. Quando uma das partes vai lá e expressa, ela se coloca, Essa expressão, ela pode ir desde uma expressão tranquila, no sentido de se colocar, no sentido de ser assertivo, até uma expressão mais agressiva, podendo chegar até um nível de expressão no sentido de uma ameaça física, né? Enfim, essa expressão, ela vai desde uma expressão diplomática, podemos dizer assim, podendo chegar até uma expressão mais bélica, ok? Então, veja que esses níveis são importantes. Do nível percebido, que nós denominamos como? Latente. Está no nível cognitivo, é só a minha percepção de que há divergência, que essa divergência pode me prejudicar. Há um nível experimentado, mais do que perceber, aquilo começa a me gerar algum sentimento. É o conflito sentido, que ainda está velado. A manifestação aberto é quando eu me coloco, eu apresento a situação, eu falo sobre a situação, ou mesmo nesse processo evolutivo aqui, da manifestação, eu posso ir lá e agredir a pessoa. É uma forma de você manifestar, de uma forma diplomática, uma forma mais bélica, isso é comum. Quando você diz assim, é o indivíduo ter um pavio curto. Quando você diz assim, o cara mal percebeu, sentiu, ele já está agindo, e muitas vezes de forma bastante agressiva. Ele tem um perfil muito rústico, na hora de se colocar ali, ele é um cara mais agressivo, ele não tem muita paciência, o pavio dele é curto. A gente costuma dizer assim, a gente identifica perfis dentro da família, nas relações interpessoais, nos locais de trabalho, e esses conflitos precisam ser administrados, gerenciados, porque tem alguns aspectos que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Pessoal, FGV. FGV são questões, múltipla escolha, ok? São questões que normalmente a banca, ou ela vai direto, ela coloca ali aspectos muito pontuais da literatura, ou ela vem com situações hipotéticas. Aliás, ela gosta muito de situações hipotéticas, a gente vai ver algumas questões aqui, em que ela vai apresentando situações, e com base nas situações, pelas alternativas, você consegue identificar que parte do conteúdo que ela está cobrando. Então, nós vamos ver aqui um item da FGV, que diz o seguinte, Maria e João trabalham no mesmo departamento, embora com a mesma formação, sobressaem as diferenças. Tal fato já reproduz trocas de farpas diante dos colegas, o que tem causado momentos de constrangimento para todos. Tal situação caracteriza qual tipo de conflito. Aqui, pelas alternativas, você observa que a banca, ela está cobrando o quê? Ela está cobrando os níveis de conflito. Veja que eles já estão trocando farpas. Interessante quando a banca coloca que eles têm a mesma formação, como se a mesma formação, não, tendo a mesma formação não vai ter diferença, isso não existe. Mas, enfim, eles têm a mesma formação, mas têm diferença. Diferências são, é normal, acontece entre as pessoas. mas já está dizendo que reproduz farpas. Gente, trocar farpa, cada um está falando. Eu jogo uma indireta, tu me joga uma indireta também, isso está diante dos colegas, está causando mal-estar. Nós não estamos falando de conflito latente, não é só a percepção, não é só um conflito sentido, nós estamos falando de um conflito o quê? Um conflito manifesto. Tranquilo isso? É um conflito claramente manifesto, porque já existe trocas de farpas. Pessoal, conflito, evolutivamente, isso é importante que a gente tenha em mente, é muito comum quando cai gestão de conflito, aparecer as perspectivas de conceituação desse conflito ao longo do tempo. Então, isso aqui é muito tranquilo, mas a gente precisa ter um entendimento. Existe uma perspectiva tradicional, olha lá, década de 30, 40, isso é bem antigo, era um entendimento que o conflito é danoso, conflito é danoso, conflito é ruim, todas as formas de conflito devem ser evitadas, conflito é disfuncional, guarda essa expressão, conflito é disfuncional, conflito é ruim. Isso era como a gente pensava, administrativamente falando, muito antigamente, por isso que a gente denomina como uma perspectiva tradicional. Então, dentro daquelas organizações, se fazia o que à época, década de 30, 40, evita-se conflito, surgiu qualquer, a gente vai lá e, op, elimina esse conflito, porque isso não é bom. Da década de 40, 70, isso tem a ver com a evolução das escolas administrativas, surge a escola das relações humanas, teoria das relações humanas, que vai dizer assim, olha, conflito é normal, é natural, não tem como você evitar conflito, conflito faz parte da natureza humana, então, as relações humanas, essa escola, ela estudava muito o fator humano, o fator social, e eles começaram a perceber, não tem como você evitar o conflito, conflito é normal, faz parte da natureza humana, e detalhe, dependendo da forma como você gerenciar o conflito, ele pode até gerar consequências positivas, então, ao invés de evitar conflito, vamos aceitar o conflito como algo natural, e vamos tentar gerenciar para trazer essas possíveis consequências positivas, esse é o entendimento das relações humanas, depois, a partir da década de 70, guarda lá, é uma concepção interacionista, é uma concepção moderna, que vai dizer o seguinte, o conflito deve ser encorajado, olha que interessante, lá do entendimento tradicional, o conflito deve ser evitado, passando pelo entendimento que o conflito pode, ou deve ser aceito, até porque ele pode trazer consequências positivas, a visão interacionista, da década de 70 para cá, uma concepção mais recente, vai dizer, conflito deve ser encorajado, pois decorre de vantagem competitiva, e de eficácia e desempenho, é preciso manter um nível mínimo de conflito nas equipes, para tornar as equipes viáveis, autocríticas e criativas, olha que interessante, o evolutivo da administração, dizendo o seguinte, olha, gestores, vocês devem ali, o conflito não é ruim, ele traz consequências positivas, da FGV, diz o seguinte, durante a reunião de equipe de uma organização, como eu falei para vocês, ela adora situações hipotéticas, então ela vai te apresentar, muitas vezes o aluno pergunta assim, professora, as situações hipotéticas vão ser aquelas situações relacionadas ali, a minha situação de trabalho, eu atuando como policial, nem sempre, e na maioria das vezes não, normalmente, essas questões, essas questões, que podem aparecer, da gestão de conflito do ponto de vista administrativo, vão trazer situações, administrativas, dentro do contexto organizacional, onde envolve relacionamento entre os pares, relacionamentos entre superiores e subordinados, relacionamento com o cliente, com o usuário, enfim, ok? Quando a banca, ela passar a cobrar, a parte de negociação, do ponto de vista, da gestão de crise, da crise policial, pode ser que ela venha, assim, com algumas situações hipotéticas, ligadas à atuação de um negociador policial, ok? Então, vocês entenderam, que eu estou aqui desvendando a FGV, dizendo, olha, pode cair para você, questões direcionadas para a gestão de conflitos, do ponto de vista administrativo, e questões voltadas, também, para a gestão de crise policial, do ponto de vista, desse negociador especialista, que é o que a gente vai ver, né, na evolução, das aulas, de gestão de conflitos. Bom, aqui, o item diz o seguinte, durante a reunião de equipe, de uma organização, o diretor comercial se queixa, das desavenças internas, entre alguns de seus subordinados, afirmando que essa situação, impediu que a sua diretoria, cumprisse as metas estabelecidas. Ao manifestar, e divulgar internamente, sua reclamação, o diretor comercial, recebeu, três diferentes comentários, sobre a situação. Relacione os tipos de abordagem, de gestão de conflitos, listados a seguir, e as opiniões dos integrantes da equipe, ok? Vamos lá, o presidente, o que o presidente entendia? Os conflitos são eventos inevitáveis, mas, ocasionalmente, pode ter efeitos positivos, nos grupos. Opa, o presidente está dizendo o seguinte, ó, conflito, não tem como evitar conflito, conflito é inevitável, né, utilizou essa expressão, conflito é inevitável, isso é inevitável, é natural, faz parte, né, e ele pode até trazer consequências positivas. Que visão é essa? Interacionista, relações humanas ou a tradicional? Relações humanas, né, porque a tradicional vai dizer que o conflito é o quê? Deve ser evitado. Relações humanas vai dizer que o conflito deve ser aceito. E a interacionista vai dizer que o conflito deve ser estimulado. Ok? Então vamos lá, presidente eu vou considerar dois, né? Vamos lá. Diretor financeiro, qual é a percepção dele? Devemos estabelecer uma política ostensiva para eliminar a ação de qualquer tipo de conflito na organização. Diretor financeiro é bem tradicional ele, né? Vamos combinar, né? Ele está dizendo, ou elimina, tem que estipar, conflito surgiu, opa, ostensivamente acaba com o conflito, elimina o conflito, evita-se o conflito. Então, essa é a visão tradicional. E por último, gerente de projetos, o conflito é fundamental para qualquer organização, é imprescindível para a inovação da empresa. Em outras palavras, vamos estimular o conflito, né? Para que as equipes se tornem viáveis, autocríticas e criativas. Então, está aí. Dois, três, um. Né? Numa sequência aqui. Dois, três, um. Dois, três, um. Nós estamos com a letra D. Ok? Quarto diz assim, uma das perspectivas do conflito dentro das organizações propõe, não apenas que o conflito pode ser uma força positiva em um grupo, mas que algum conflito é absolutamente necessário para um grupo ter desempenho eficaz. Essa perspectiva, se ele é positivo, né? Se ele é absolutamente necessário, ou seja, ele é importante, ele deve ser incentivado. Essa é a visão interacionista do conflito, ok? A visão interacionista do conflito. Questão cinco. Defende o quê? O conflito deve ser sempre evitado? Não, essa é a visão tradicional. O conflito é sinônimo de violência, destruição e racionalidade? Essa é a visão tradicional, que o conflito é ruim. O conflito é consequência natural e inevitável em qualquer grupo? Letra D. O mínimo de conflito é absolutamente necessário para o desempenho eficaz do grupo. Aqui a gente poderia ficar entre a C e a D, mas vê que a D, ela fala de estimular. O conflito é necessário, ele é importante, estimula-se o conflito. Por quê? A visão das relações humanas, ela vai dizer, o conflito é natural, é inevitável, né? Então a gente aceita o conflito. A letra C seria a visão das relações humanas. A interacionista, que é o que o enunciado nos pede, no caso vai ser a letra D. A letra E diz assim, o conflito é a indicação de que alguma coisa não está funcionando direito dentro do grupo. Não, não é isso, né? A visão interacionista, ela vai dizer, olha, incentiva-se, né? O conflito, ele tem consequências positivas e a gente precisa. Ele é absolutamente importante e necessário. Divergências, elas conduzem a possibilidade de desenvolvimento das equipes. Ok? Considerando as abordagens tradicionais sobre o conflito, assinale a alternativa correta. A, todo conflito para a organização é ruim, por isso deve ser o quê? Evitado. Nós estamos falando de uma abordagem o quê? Tradicional. Década de 30, década de 40. Letra A já respondeu. As demais, né? Quando diz, conflito é a consequência natural inevitável, relações humanas, pode ter potencial de ser uma força positiva, no entanto, é indesejável. Bom, se é positiva, não faz sentido ser indesejável, né? É necessário para o desempenho eficaz de um grupo. Aqui a gente está falando já na letra D, da perspectiva interacionista. Letra A respondeu. Vamos falar um pouquinho aí de tipologia dos conflitos, né? Que conflitos, a visão interacionista está dizendo assim, estimula-se. Que tipo de conflito, tá? Aqui a gente tem um conflito de tarefa, o conflito de relacionamento e o conflito de processo. Aqui é muito importante, vocês vão ver questões de prova cobrando isso aqui, para não fazer confusão de jeito nenhum, tá? Conflito de tarefa tem a ver com o quê? O conteúdo e os objetivos do trabalho. Ok? O que faz? O que faz? O que tem que ser feito? Como que vai ser feito? Como que vai ser feito já tem a ver com processo. Isso aqui é importante, porque costuma se misturar muito isso aqui, tá? Como faz? O que faz e como faz? Como faz é a maneira, observa, é a maneira como o trabalho é realizado. Por isso que a gente chama de processo, ok? O que é feito? É mais estanque, né? Qual é o conteúdo? Quais são as atividades? Quais são as tarefas? Mas como que a tarefa é feita? Como a tarefa é feita, a gente está falando de processo. E o conflito de relacionamento já refere-se às relações interpessoais. Quando a gente diz assim, estimula-se as situações conflitivas nas equipes de trabalho. Nós estamos falando de estimular, por exemplo, o conflito de tarefa. O que vai ser feito? Quando existe divergências, é bom. As pessoas vão discutir sobre o que vai ser feito. Conflitos de como que o trabalho tem que ser feito. Qual é o fluxo? Como que deve ser a execução dessa atividade? Estimular conflito de tarefa e conflito de processo não há problema. Agora, conflito de relacionamento é conflito entre pessoas. É choque de relacionamento entre as pessoas. Normalmente, guardem isso, conflito de relacionamento, a literatura fala que normalmente tende a ser negativo. Tende a ser desfuncional, ok? Então, quando se fala de estimular conflito, não é um conflito entre pessoas, tá? Já é conflito ligado ao trabalho. Ao que está sendo executado, ao que se faz e ao como o trabalho é realizado. Veja esse item que diz o seguinte. Podemos definir conflito como um processo que tem início quando uma das partes percebe que a outra parte afetou. Pode vir a afetar negativamente. Há alguma coisa que a primeira considera importante. Esse é o conceito que eu trouxe para vocês. no início da nossa aula. E Stephen Robbins tem um livro chamado Comportamento Organizacional. Ele define conflito dessa forma. É muito comum aparecer nos nossos itens de prova. Para o autor é necessário identificar os tipos de conflito. Ele fala de conflito de tarefa, conflito de relacionamento, conflito de processo. Ele quer que você relacione. A questão da FGV pede que você relacione. Coluna 2 diz assim. Se refere a relações interpessoais. Nós estamos falando de conflito de relacionamento. Relaciona-se a maneira como o trabalho é feito. A realização da atividade, como ela está sendo executada. Nós estamos falando de conflito de processo. Está relacionado ao conteúdo e aos objetivos do trabalho. O que faz, ok? Isso tem a ver com conflito de tarefa. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Marcamos aqui letra A. Questão 8 diz assim. Em relação aos conflitos, qual deles é demonstrado pelos estudos que são quase sempre conflitos disfuncionais? A gente não vai dizer sempre, né? Mas quase sempre conflitos disfuncionais. A palavra disfuncional, ela significa o quê? Um conflito negativo, né? O que seria contrário de disfuncional? Funcional. Conflito funcional seria um conflito positivo. Que traz consequências boas, ok? Aqui é um conflito ruim. Conflito de relacionamento, desempenho, processo, objetivo ou tarefa? Conflito de relacionamento, né? Quando se fala de conflito entre as pessoas, tende a gerar conflitos disfuncionais, né? Ficar ali um mal-estar, ficar um ranço. Muitas vezes as pessoas não conseguem nem, depois da situação conflitiva, continuar trabalhando. E aí tem que ter um cuidado muito especial em relação aos conflitos de relacionamento. Quando se identifica dentro da organização, gestores, como mediadores, ajudando no processo ou as partes envolvidas com bastante habilidade, no sentido de não gerar esse conflito negativo. Mas há uma tendência para, a literatura afirma isso. O que não se refere a conflito de tarefas e conflito de processos. Em outras palavras, conflito de tarefas e conflito de processos, você não levou para o coração, tá? Conflito de relacionamento leva para o coração. Levou para o coração, aí atrapalhou tudo, né? Então, questão 8, letra A, conflito de relacionamento quase sempre tende a uma desfuncionalidade. 9 diz o seguinte, acerca do tipo de conflito que está relacionado a como o trabalho é executado, esse como aqui, né? O que faz e como faz. Aqui é como faz. Você não pode confundir conflito de tarefa, o que faz, com conflito de processo, como faz letra C, ok? Tranquilo até aqui? Estou aceleradinha porque eu estou querendo avançar aqui no conteúdo com vocês e o tempo está passando, né pessoal? Olha lá. Questão 10, diz assim, Na reunião de trabalho de uma equipe, os funcionários A e B, isso é uma questão bem recente da FGV, hein? Na reunião de trabalho de uma equipe, os funcionários A e B entraram em conflito sobre a melhor forma de abordar o problema. Ó, a melhor forma de abordar o problema. Como não houve consenso, a reunião foi suspensa pelo gerente. Outra reunião foi marcada, mas desta vez, A, é o funcionário A, enviou uma mensagem a todos da equipe informando que não iria participar da nova reunião e declarando abertamente sua hostilidade em relação a B. Ó, A enviou uma mensagem a todo mundo da equipe informando o seguinte, ó, não vou participar da nova reunião é mais do que isso. Ele disse, não vou participar e abertamente ele apresentou posicionamento bem hostil em relação a B. A gente está falando até já de uma, de um conflito aberto, manifesto, né? Os conflitos descritos são respectivamente, ó, está perguntando tipos de conflito, respectivamente. No começo, me parece que a gente estava tentando entender a melhor forma de fazer o trabalho. A gente estava tentando entender o fluxo, a gente estava tentando entender o processo. Só que nessa reunião a gente não conseguiu chegar num consenso. A outra reunião era para continuar discutindo sobre o como fazer o trabalho. Mas me parece que a gente evoluiu, né? Porque nessa segunda parte da situação hipotética, quando eu digo que há, ele diz que não vai participar da reunião, ele já apresenta, né, uma hostilidade, provavelmente, durante a primeira reunião, que era um conflito de processo. Concorda? Melhor forma de como abordar um problema. Era um conflito de processo, ok? Provavelmente, ele começou ali a perceber algo, né, do tipo, olha, o B vai atrapalhar os meus interesses, vai atrapalhar os meus objetivos. E isso não vai ser bom. Depois ele começou, provavelmente, a sentir alguma coisa, ou depois da reunião, ele sentiu raiva, ficou inseguro, ficou chateado, ficou irado, né? Ao ponto de evoluirmos para um outro tipo de conflito, que seria conflito de relacionamento, concorda? Então, letra A respondeu aqui a nossa, a situação hipotética. Bom, vamos lá, causas do conflito, isso aqui é importante também, hein? O que antecede uma situação conflitiva? Existem várias causas, mas a literatura apresenta, né, Robbins, por exemplo, ele apresenta quatro condições antecedentes de uma situação conflitiva. Objetivos concorrentes, a palavra concorrente aqui está concorrendo, tá, gente? Está divergindo, está indo de encontro, guarda essa expressão, porque muitas vezes essa palavra concorrente, ela é interpretada equivocadamente. Se eu estou falando de objetivos concorrentes, os objetivos concorrem entre si, divergem entre si, ok? Metas e objetivos concorrentes. Dependência multa de tarefa, o negocinho que gera conflito. O meu trabalho depende da execução do seu trabalho, né? E se você não executa o seu trabalho, você vai atrasar a minha vida, você vai atrasar a execução do meu, né? Então, isso aqui normalmente gera conflito dentro da organização. Ambiguidade de papéis, falta de clareza entre o que as pessoas estão fazendo. Isso também gera muitas situações conflitivas. Tem uma situação hipotética que eu recordei aqui também da FGV, que traz essa questão da ambiguidade de papéis. Falta de clareza do que as pessoas estão realizando, do papel de cada uma delas. Recursos compartilhados. Olha, gente, recurso compartilhado por si só já gera conflito. Se for escasso, aí é dramático, concorda? Não tem orçamento suficiente, não tem equipamento suficiente, os salários estão assim minguados, né? Então, quando escasso é mais grave. Comunicação, né? Comunicação também é um outro fator bem complexo, porque erros de interpretação, de compreensão, ruído nos canais utilizados, dificuldade semântica. Eu estou falando uma coisa, você está entendendo outra. Isso normalmente também gera conflitos. E as variáveis pessoais, né? Que envolvem o sistema de valores das pessoas, a sua personalidade. As pessoas, quando são muito autoritárias, muito dogmáticas, né? Muito fechadas, inflexíveis. Tendem a causar situações conflitivas. Então, tem variáveis também pessoais, de personalidade causadora de situações conflitivas. Principalmente aqueles conflitos interpessoais. Uma outra, agregando aqui, na realidade, trazendo e reforçando alguns ou outras situações que antecedem os conflitos. Papéis ambíguos, nós já pontuamos, né? Recursos escassos também, a interdependência de atividades, objetivos concorrentes, conflitantes. A parte de diferenciação, né? Tudo que envolve diferenças entre as partes. Falhas de comunicação, a gente tratou. Choques de personalidade, conflitos também anteriores, né? Conflitos anteriores não resolvidos podem gerar novos conflitos. Essa é uma situação, essa é uma situação, ou qualquer uma delas, a gente considera como antecedentes. O conflito tem antecedentes e os consequentes. Antecedentes, esses que nós apresentamos, e os consequentes é, bom, o conflito pode gerar consequências positivas ou negativas, funcionais ou desfuncionais. Nesse item, uma situação hipotética apresentada pela FGV diz o seguinte, sabe-se que um bar na orla da Praia do Futuro possui três funcionários, um garçom, um cozinheiro e um caixa. Eles receberam instruções do dono do bar para executar somente suas respectivas funções, ou seja, para não ter choque, né? E ambiguidade de trabalho, ó, cada um faz o que é seu. Sem invadir a competência do outro. Em determinado dia, no entanto, um cliente passa mal após beber demais e regurgita no chão do estabelecimento, deixando os garçons em conflito sobre quem deveria limpar. Sobre a situação apresentada, assinale a opção que indica a origem do conflito. Parece que a princípio estava tudo muito bem claro, né? O que é função de cada um. Mas quando surge uma situação e eles ficam sem saber exatamente quem tem que executar aquela atividade, o que está ocorrendo é papel ambíguo. A partir dessa situação, provavelmente, o dono vai ter que avaliar, assentar e definir essa e provavelmente outras situações que podem ali não estar tão clara para os colaboradores. Ambiguidade de papel. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Os conflitos podem ter várias causas, sejam elas reais ou emocionais. São exemplos de causas de conflito. Diferenças de personalidade. Semelhanças de valor. Não, gente, tudo que é semelhante, né? Não faz sentido. Objetivos e metas comuns. Se é comum, também não faz sentido. Disputa por recursos. Sim, recursos compartilhados a gente considera como causa. Interdependência. Existência de atividade interdependente do trabalho. Meu trabalho depende do seu trabalho. Um, quatro, cinco. Nós temos três alternativas corretas. Vamos marcar aqui letra B. Queridos, prestem atenção nisso aqui. Consequência dos conflitos. Eles podem ser funcionais ou disfuncionais. Se são funcionais, são positivos. Está certo? Se são disfuncionais, são negativos. Os funcionais, eles buscam o que a gente denomina de relação ganha-ganha. Os disfuncionais, provavelmente, vai gerar uma relação ganha-perde ou perde-perde. Dessas possíveis situações, a única que encerra o conflito, o conflito não volta a ocorrer no futuro, é a ganha-ganha. Porque ganha-perde ou perde-perde pode resolver ali momentaneamente, mas o conflito pode voltar a ocorrer no futuro, ok? Esse é um entendimento importante do ponto de vista teórico. Conflitos funcionais, a gente denomina construtivos. Conflitos funcionais são conflitos destrutivos, né? Como eu pontuei para vocês, positivos e negativos. Vejamos o seguinte, olha só o que diz essa afirmativa. Alguns autores consideram que os conflitos não devem ser eliminados radicalmente. Porque existem conflitos bons que podem gerar criatividade e esforço maior dos indivíduos e das equipes de trabalho. O nome desse tipo de conflito é disfuncional? Não. Anormal? Não. Funcional. Se ele pode trazer, se eles são bons, se eles são positivos, se eles são funcionais, se eles são construtivos, ok? A gente denomina de funcionais. Quanto à administração de conflitos, julgue o item. Conflitos no ambiente de trabalho não são sempre destrutivos à organização. Como exemplo, podem ser citados os conflitos disfuncionais, que têm o propósito de contribuir para o desempenho do grupo, pois uma disfuncionalidade na equipe sempre precede um período de crescimento e aumento da maturidade. Aqui está errado, pessoal, porque a banca até quis aqui dar uma enroscada. Quando eu falo de conflitos disfuncionais, eu já estou dizendo que são conflitos o quê? Negativos. Se são negativos, eles não têm o propósito de contribuir. Eles não têm. Se são disfuncionais, eles não teriam esse propósito. Então, item equivocado. Expectativas pouco claras e confusas no desempenho das tarefas é um fator que gera desentendimento entre as pessoas no ambiente de trabalho, ou seja, um antecedente, uma situação conflitiva. Conhecido como o quê? Ambiguidade de papel. Estou falando de expectativas, objetivos poucos claros em relação ao que se faz, em relação ao seu papel, em relação às tarefas. Reforçando com vocês, olha, se eu gerar um padrão de resolução em que uma parte ganha e outra parte perde, o conflito pode voltar a ocorrer no futuro. Se ambas as partes perdem, o conflito pode voltar a ocorrer no futuro. O único padrão de resolução de conflito que encerra o conflito, o conflito não volta a ocorrer no futuro, é o padrão ganhar-ganhar. Aqui, realmente, a gente consegue interromper a situação conflitiva. Pessoal, chegando no final, duas últimas questões aqui para a gente fechar esse bloco. Diz o seguinte, existem três maneiras de resolução de conflitos. Primeiro, ganhar-ganhar. Segundo, ganhar-perder. E terceiro, perder-perder. Na segunda, opa, segunda, ganhar-perder. E na terceira, perder-perder. Ok? O conflito é interrompido, eliminando, assim, a probabilidade de surgimento de conflitos futuros. Errado, né? Ganhar-perder, perder-perder. O conflito pode, sim, voltar a ocorrer no futuro. Portanto, esse item está errado. Para fechar, a questão 17 diz o seguinte, ao assumir a área de vendas, o diretor comercial de uma campanha internacional orienta a sua equipe a adotar o estilo ganha-ganha na negociação. Nesse caso, os vendedores deverão aumentar os ganhos em cima dos fornecedores dos produtos. Opa, aqui vai gerar o ganhar-perder, né? B, buscar a lucratividade para si e também para os clientes. Opa, aqui parece que as partes ambas vão ganhar, mas vamos ver as demais. Conduzir a venda visando apenas o aumento dos seus rendimentos. Ganhar-perder. Manter as relações comerciais menos lucrativas também, né? Aqui, perde também. Priorizar o incremento das vendas para empresas, só tem um lado aqui ganhando. Então, letra B é a que responde, onde você vai conseguir ganhos aí para ambas as partes. Ambas as partes vão sair ganhando. Pessoal, ok, 50 minutinhos, acho que eu passei aqui um pouquinho falando aqui a torta e a direita. Mas então, o que nós vimos aqui já buscando desvendar a banda FGV? A gente conseguiu identificar que existe uma parte do conteúdo que é a gestão de conflito do ponto de vista administrativo. Eu trouxe essa ênfase e é importante que vocês estudem. A FGV gosta de cobrar essa parte da gestão de conflito do ponto de vista das relações que ocorrem dentro das organizações, ok? Mas também é provável que o seu edital vá cobrar a questão da crise policial, da negociação do ponto de vista mais técnico, da atuação, não do ponto de vista, sei somente administrativo, você como policial legislativo, você também é um agente administrativo, né? Implica relações interpessoais no contexto das organizações, mas implica também uma atuação em termos de um negociador com um nível de técnico muito importante. Então vai ser preciso também, como aquele primeiro slide que eu apresentei para vocês, onde eu falo da crise policial, das características, da definição e um nível de detalhamento maior, importante, sobre as questões da negociação em situações na atividade policial, ok? Queridos, um abraço para vocês e aguardamos vocês aqui no Gran Cursos Online. Forte abraço! 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 Obrigado.